Fala meu povo, meu querido, meus amados. Eu aqui no trabalho e não podia deixar de mandar um recado aí pra alguém que tá me assistindo aí. Se você tá gostando dos vídeos, eu tô concentrado aqui, eu tô procurando uma peça. Se você tá gostando dos vídeos, compartilha, manda pros seus amigos. Eu quero dizer o seguinte, Jesus te ama. Jesus não veio pra super-herói. Jesus Cristo, Deus, veio pra quem erra, pra quem falha. Entende? Quem se acha super-herói já é mais derrotado do que todo mundo. E quem se acha muito derrotado é vencedor. Então você não fica se afastando de trocar ideia com Deus. Como você troca com a sua namorada, seu namorado, seu esposo, seu esposo, seu melhor amigo, seu pai, sua mãe. Precisa fechar o olho. Faça do jeito que você quiser, mas diz. Oi, Jesus. Oi, Deus. Eu tô aqui. Me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Porque todo dia estamos propensos a falhar, errar, desanimar, ficar triste. A falhar em todos os sentidos, como ser humano, com a gente mesmo. Entende? Daí vem a tal da crise de consciência. Bagunçar nossa cabeça e querer escravizar a gente, que a gente não é merecedor. Que a gente... Claro que não. Não somos merecedor. Pega essa visão, cara. A gente não é merecedor, cara. É a graça, é a misericórdia. Independente da placa de igreja, religião, você e eu não somos merecedores. Mas Deus mandou o seu único filho pra derramar o seu sangue na cruz, fazer uma nova aliança por mim e por você. Pega essa visão. Jesus te ama. Fala com Deus. Não importa se você bebe, fuma, se droga, se você roubou. Não importa. Deus ama você e Ele tá assim, ó. Ei, filho, tu vai trocar ideia comigo ou não? Entende? Troca ideia com Deus. Beijo e abraço. Tudo de bom.